Olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo olha só vou desplantar essas plantinhas aqui nessa que foi uma só as branquinhas que eu coloquei e tá ficando assim muito encharcado né que tá tendo aqui muita chuva então essa floreira que ela ficou bastante encharcado eu tô com medo de perder né é essas plantinhas então o que eu vou fazer porque não tinha perlita no dia que eu replantei elas aí eu vou tá aqui ó colocando acrescentando perlita vou tirar elas vou acrescentar perlita e mais um pouco de carvão né vou tá tirando essa daqui que ela tá com essa cale argêntia né é como ela vai crescer bastante então esse local aqui só vai dar para ela porque as cales ela fica enorme né ó já essa proluxo como tá enorme essa que eu vou permanecer todas aqui só vou tirar a reunione que eu vou colocar nessa cunha né vou colocar o telefone aqui para vocês verem o passo a passo como é que eu vou fazendo tá certo vocês vão acompanhar aqui comigo não vou dar pausa e lembrando que a perlita é é muito bom né para deixar é nosso substrato mais sequinho mais drenável né então eu vou começar tirando tirando essa daqui ó reunione né como ela não vai ficar aqui então vou tirar ela essa daqui já foi umas que eu já tinha decapitado já tinha tirado os filhos dela aí eu já aproveito e já vou fazer na limpeza né tirando todas as folhinhas de baixo velhinha né muitas floreira ali tava demorando bastante a tá secando o substrato né então eu acrescentei vou acrescentar eu acrescentei em um ali vou acrescentar em algumas plantas depois é depois que no dia que eu replantei tinha acabado a perlita então planta que fica no tempo como as minhas né porque as minhas plantas é se vocês fazem bastante tempo e estão aqui no meu canal vocês estão chegando agora é minhas plantas ficam no tempo né então tem que ser um substrato muito bem drenável olha só como elas estão aqui ó super adaptadas já todas bem saudáveis porque olha só a gente vê que uma planta tá saudável pela pela própria planta e também tá aqui ó dando os filhinhos né folhinha já faço a limpeza também dessas folhinhas mais velhas olha só que coisa linda aqui ó vários bebezinhos então não vou tá tirando agora né olha o tanto de bebezinho ó muitos bebezinhos né então vou tá apoiando a plantinha aqui do lado e vou tá colocando essa perlita olha o quanto de bebezinho essa são carlos gente essa planta também ela é muito fácil cultivo né já tive pedidos os jose faz vídeo de plantas de fácil cultivo né já fiz aqui algum vídeo mas essa é uma que entra né é a san carlos a é chefe de san carlos ela é maravilhosa gente né de você cuidar ela não dá problema nenhum bem tranquila mesmo né e vocês estão vendo que tá bem molhado aqui o substrato né ele não compacta né esse substrato não compacta mas tô acrescentando que planta que fica no tempo como eu disse pra vocês eu vou tá é vocês podem tá comprando substrato assim que nosso substrato não vem com a perlita mas se for planta que você fique no tempo pode tá aí acrescentando também a perlita que a gente também vende né então é maravilhoso quem usa a perlita aí no substrato mesmo que não fica no tempo também quer dar uma ótima drenagem é fica bem soltinho fica ótima as raízes adoram né a perlita porque desenvolve bastante raízes né então essa dica maravilhosa aí da perlita pra vocês né eu vou colocar também mais um pouquinho de carvão deixa eu pegar aqui um pouco de carvão vou colocar apenas isso aqui gente ó só um punhadinho tá porque já tá bem drenável aqui e como essas plantas que tem mais pruína elas gostam um pouco mais de água não gosta de tá encharcada né mas elas gostam um pouco mais de água então aqui ó ficou assim essa parte né que eu vou colocar essas duas essa lindona que tava aqui na ponta né a minha pro lux maravilhosa maravilhosa eu amo essa planta faço de tudo para preservar a pruína dela né que a pruína dessa planta é muito linda então deixa eu afastar aqui e dizendo também que no tempo chuvoso né muita gente sofre com com problemas de conchonilha com problemas de ácaro né então ó vou dar aqui uma dica para vocês que estão sofrendo aí com conchonilha aqui no meu cultivo não tem apenas um aqui que gosta de dar uma colchonilhazinha que é a minha é barambol de né é a única que gosta de dar uma colchonilhazinha e olha só o produtinho que eu gosto de usar ó eu uso esse aqui ó insete com tá ele é muito bom ele vem né uns pacotinho que a gente pode também e a gente vende lá também né para vocês ó esses pacotinho aqui você pode diluir em um litro de água tá vendo e borrifar nas plantias tanto quando você vê as conchonilhas como também para prevenção gente esse produtinho aqui eu digo para vocês para conchonilha não tem melhor não viu é maravilhoso eu digo para vocês muito bom mesmo vou dar uma afastadinha aqui para dar mais um espaçozinho aí aqui ó eu vou botar minha paletinha né de identificação então é muita gente perguntando joso que é que você usa para conchonilha que eu não consigo combater aqui então esse insete com ele é muito bom tá gente muito bom mesmo é coloquei até para nas rosas do deserto de Dinho a gente usou para conchonilha de carapaça e eu vou mostrar para vocês o resultado e depois como a gente aplicou né foi duas aplicação que a gente colocou né de oito oito dias você pode reaplicar se você ver que tá muito muito manifestado então três aplicação tá já vai resolver a gente fez duas aplicação e super resolveu né vamos tirar essas outras duas aqui e a minha macabênia macabênia macabeana no caso ó folhinha seca ela essa planta essa planta aqui a macabeana ó ela gosta muito de perder folhinhas embaixo viu aí fica com o caulezinho assim ó mais grandinho depois vou dar um cortezinho essa daqui foi o que não se vira me deu bem pequenininha né e olha só o tamanho dela já já faz bem bastante tempo deixa eu ver se tá não tá com problema nenhum aqui ó na raiz super raizada vamos colocar também aqui vamos fofar um pouco colocar nossa perlita então vou colocando assim gente é a olho tá ó eu acho que dá aqui um meio potezinho onze um pote onze porque aqui ela é bem funda como vocês estão vendo ó ó como é muito profunda essa floreira né e colocando assim aos poucos eu achei melhor né porque a gente deixa afastar essa aqui também dá uma afastada assim para cá mais e fazer essa mistura né colocar também um pouco de carvão mesmo tanto de carvão ó tá vendo a gente mistura para deixar ela bem gente chega gostoso a gente mexer na terra né é maravilhoso ali dessa mexida na terra é muito bom e aquela parte ali tá bem mais funda porque foi o a chuva da calha né bateu e acabou tirando um pouco desse substrato aí eu já tava com vontade de fazer dar essa mexidinha mesmo aqui na nessa plantinha nessa floreira né de nossas plantinhas branquinhas e é assim que eu faço e aqui gente a adubação é que eu fiz né ela não vai precisar fazer agora né só fazer uma regada zinha desculpa aí quando ela tiver seca eu vou regar ela com a água da água oxigenada tá vou e com oito dias eu faço com água da farinha de osso quando ela tiver já seca né porque como ela tá ainda úmida então eu não vou fazer rega nenhuma né tenho ali a água oxigenada não sei se eu já mostrei para vocês né e a volume 10 muita gente pergunta já ensinei o tanto que a gente desculpa aí gente a a zoada vou pegar aqui tá para ouvir ficar tão longo eu vou pegar aqui a água oxigenada para mostrar para vocês e aqui pessoal essa aqui ó a água oxigenada que eu uso né que é de 10 volume e eu uso uma tampinha dessa é equivalente a uma colher de sopa então é quatro colher de sopa eu coloco quatro tampinha dessa em um litro de água e faço a rega aí aqui eu vou colocar perlita bastante lá vou botar logo o carvão também ao mesmo tanto e vou dar essa misturada vai ficar um pouco mais baixo aqui mas porque não tem mais substrato então vai ficar assim mesmo não compacta né esse substrato não não compacta então vai ficar assim eu vou colocar minha lindona cali né eu tô achando que ali no miolinho ela tá querendo é deformar se espero que não né mas tá muito linda ela então ela vai ficar sozinha aqui como ela tava ela e a reunione então esse espaço aqui eu vou deixar só para ela porque é uma planta que ela cresce vai tomar conta aqui ó dessa parte dessa caqueira aqui todinha depois eu mostro para vocês o quanto é que ela cresce essa planta ela cresce bastante então aqui ó a paletinha também delas e chevere reunione então essa daqui é chevere macabena cabeana essa daqui a topstuve a san carlos a topstuve essa aqui que linda né então ficou assim ó nossa floreira aqui reformada né espero que vocês tenham gostado também aí das dicas da para as plantinhas que vão ficar aí no tempo então deixe seu like comenta compartilha e muito obrigado e até o próximo vídeo pessoal olha cada uma coisa mais linda preservando sempre a pruína né tchau pessoal